Antes de você escolher os seus produtos, você tem que saber exatamente qual o seu tipo de pele. A mais comum no Brasil, oleosa. Como que a gente sabe qual é a pele oleosa? Ela tem os poros mais abertos, a textura irregular, ela tende a ficar mais gordurosa durante o dia. Geralmente a maioria de nós tem essa pele. Também tem a pele mista. A pele mista, ela parece oleosa, mas ela não é não. Ela tem só algumas áreas de oleosidade. Daí pode ser no nariz, no queixo, na testa. E essa pele, ela favorece muito o surgimento de cravos e espinhas. Acontece bastante. A pele normal, que é o sonho de todas as pessoas deste Brasil inteiro, é aquela pele de bebê, aquela pele de modelo, de pêssego, que não tem nada. É perfeito. Tem adulto por aí que foi agraciado, que não é o meu caso, mas tudo bem. Por último, a pele seca. A pele seca, meu amor. Ela é mais sensível às mudanças climáticas, né? Então ela fica com maior chance de descamação, sensibilidade, irritabilidade.